É, todo mundo me avisou Pra eu ficar longe desse tal de amor Que eu obediente escutei Eu tenho mundo pra desbravar E os meus próprios sonhos pra sonhar Sem nem questionar, acreditei Tudo isso fez sentido até você chegar Aí a minha teoria desabou Distraída, eu jamais poderia imaginar Que em você eu encontraria o tal do amor O amor Eu agora tenho dois mundos pra explorar E o dobro de sonhos pra sonhar Fica mais difícil de acertar Mas e daí se a gente errar? Não tenho nenhum medo de me arrepender Posso até me desmanchar, me derreter Vale a pena se for com você Vale a pena se for por você É, todo mundo me avisou Mas eu corri pra perto desse tal de amor Vi que ele não era tão perverso Eu não preciso desgravar o mundo Se apenas por um segundo Eu mergulhar no seu universo Bastou só um minuto pra você chegar E eu ver que a teoria deles desabou Distraída Distraída, eu jamais poderia imaginar Que em você eu encontraria o tal do amor Eu agora tenho dois mundos pra explorar E o dobro de sonhos pra sonhar Fica mais difícil de acertar Mas e daí se a gente errar? Não tenho nenhum medo de me arrepender Posso até me desmanchar, me derreter Vale a pena se for com você Vale a pena se for por você Eu não tenho nenhum medo de me arrepender Posso até me desmanchar, me derreter Vale a pena se for com você Vale a pena se for por você Vale a pena se for com você Vale a pena se for com você Obrigado.